Duas chapas estão aptas para o pleito que definirá a 23ª Diretoria da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Humarama. A vencedora coordenará as ações da entidade no triênio 2022-2025. A eleição acontecerá no dia 4 de maio, uma quarta-feira, no auditório da ASIL, das 9 às 17 horas. Uma das chapas é a Avante Humarama, composta pelo presidente Clóvis Bruno Filho, primeiro vice-presidente Leila Cristina Gonzaga, segundo vice-presidente Érica de Almeida Ferreira Marques, secretário Viviane Franciane Braga, primeiro secretário Cássia Maria Silva Leandro, tesoureiro Rubens Tissei, primeiro tesoureiro Ismael Palma Bicaio, Conselho Fiscal, Thiago Ronque, Geralda Abadia Rezende Filha Zanco, William Ramos da Silva, Deuzi Aparecida da Costa, Adriane Cordeiro Trevisani, suplentes Álvaro Augusto Orsi, Everton Strioto, Camilo Tito Irineu Marçon. É necessário que se entenda que hoje nós temos duas chapas concorrendo. A chapa que é da posição, composta por diretores que já faziam parte e mais alguns componentes que são novos na diretoria da ASIL. Nós estamos entrando com uma chapa totalmente nova, então a gente quer quebrar uma solução de continuidade. E o motor primário para isso é que a gente ouça o associado. Então, uma das primeiras coisas que a gente quer fazer é instalar uma espécie de uma ouvidoria, não para reclamações, mas para sugestões, para ter um contato mais próximo e estar identificando as necessidades do empresário de cada setor. Então, a gente procurou montar uma chapa bem diversificada, com membros de vários setores e categorias do comércio, para que esses indivíduos possam advogar ou então trazer as necessidades do seu setor. A outra chapa é a Unidos por Umarama, que tem como presidente Miguel Fuentes Romero Neto, primeiro vice-presidente Alisson Rafael Rodrigues, segundo vice-presidente José Celso Zolim, secretário Maria Aparecida Pereira Garcês, primeiro secretário Célio José Lopes, tesoureiro Glaucio Bertoglio, primeiro tesoureiro Orlando Luiz Santos, conselho fiscal João Batista de Oliveira, Murilo Gilbert Campana, Alcides Citta, Irene Dias Cardoso, Marcos Antônio da Silva Reis, suplentes João Barreto, Jane Bittencourt, Carla Regina Moreira Frasquete Antunes. Uma das coisas que está como eslogan da nossa campanha, Unidos por Umarama, nós vamos buscar um movimento de união de todos os comerciantes, os industriais, trazendo essas pessoas, esses líderes, esses gestores, dos seus negócios para dentro da entidade, nós vamos discutir em conjunto o que nós devemos fazer, seja nas principais campanhas, dia das mães, dia dos namorados, no final de ano nosso, que esse ano eu tenho uma expectativa enorme, que nós vamos ter uma das melhores, ou a maior campanha de Natal em Umarama, não somente pensando em sortear brindes, mas sim levando as famílias para o nosso comércio. Isso é o que o Miguel pensa, e o que essa diretoria aí nomeada, caso seja eleita, também pensa. Nós somos todos linkados em uma linha de pensamento único. Não existe desenvolvimento, não existe motivação do empresário, do gestor, enfrentar a sua vitrine, de mudar a fachada da sua fábrica. Não existe outra maneira se nós não criarmos esse movimento de união, e aí sim, Edilson, com certeza, teremos uma cidade abunjante de desenvolvimento. Edilson, o Marama está sobrando emprego. Obrigado.